Think I lied a little I said if we did Hora de Venturini por aqui Eu tô recebendo a Joyce hoje com duas visitas O Napoleão que todo mundo já conhece E a Antonella Tá explicado o sumiço da Joyce Tá explicado Mas valeu a pena porque ela é uma boneca É uma boneca Gente ela é tão fofa, tão fofa Que vocês não imaginam Mas nós vamos falar agora de Estofaria Venturini Olhem aqui A Joyce colocou aqui em cima do meu sofá Chegou muito couro na Estofaria Venturini Chegou bastante E esse aqui vai direto pro estofado Que a gente vai mostrar o antes e depois Vamos mostrar o antes e o depois de um sofá retrátil A Joyce tá passando por aqui pra lembrar vocês De que está na hora de renovar os estofados Não é? De botar aquele couro Ou fazer aquele chester fio maravilhoso Uma berger maravilhosa E tem uma novidade Na Estofaria Venturini Vocês estão fazendo muita coisa com couro de vaca Que tá super em alta Estamos sim Fazendo bastante cadeiras De mesa de jantar de ponta Sim, aquelas de ponta Não é? Berger também O que o pessoal usa bastante é o apelego de couro Pelo lado de fora Que daí não tem aquele problema Ai que lindo É, certamente Não, e o que é bacana, gente É que fica aquela cara de sul, não é? Fica De inverno De inverno De serra E deixa a casa super aconchegante Fora isso Vocês sabem Que a Estofaria Venturini Também tem uma quantidade de tecidos De color blocking Aqui em Porto Alegre É na Miguel Tostes Entre a Vasco da Gama E a Casimiro de Abreu Isso E também na praia Fica aberto durante o ano Não é, Joyce? Fica sim Na Avenida Paraguaçu 807 Estofaria como a Venturini Não tem, gente Eles têm muito comprometimento E principalmente Qualidade no serviço Porque a Estofaria Venturini É tradicional Aqui em Porto Alegre Não é? E eu tô muito feliz De estar aqui com a Joyce Antonella Porque essa criança aqui É uma benção Vocês não têm noção O quanto ela é linda Estamos esperando todo mundo Lá na Estofaria Não é, Joyce? Estamos esperando todo mundo Semana que vem A gente vai trazer uma poltrona Com couro de vaca Pra vocês verem Como é que ela fica linda Eu já tenho a minha na minha casa